Olá, boa tarde. Sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022, começa agora pela TV Unifev, o TV ou Jornal Primeira Edição, com as principais notícias e reportagens do dia. A Prefeitura realiza o segundo dia de provas de concursos públicos do domingo no campo centro da Unifev. Há pouco mais de um mês para o Natal, os produtos típicos da época já ganharam as prateleiras dos supermercados. Panetones e outros produtos são os mais procurados para a sede Natal. O curso de publicidade e propaganda da Unifev destina leite arrecadado durante semana de comunicação para entidades assistenciais. E todas as opções de diversão para você aproveitar o seu final de semana, o TV ou Jornal Primeira Edição está no ar. A Prefeitura de Votuporanga aplica a prova objetiva do concurso público 2 de 2022, que conta com 2.597 candidatos inscritos no próximo domingo. O local da prova será aqui no campo centro da Unifev, quem traz as informações para a gente é o estudante do curso de publicidade e propaganda da Unifev, estagiário da rádio e TV Unifev, Lucas Bafoni. No dia 6 de novembro, próximo domingo, serão aplicadas as provas do concurso de Votuporanga para os inscritos no concurso número 2 de 2022. A relação detalhada de datas, locais e horário das provas podem ser conferidas diretamente no site da Prefeitura, votuporanga.sp.gov.br e também no site da Concesp, empresa que organiza os concursos. O primeiro dia de provas foi realizado no dia 23 de outubro. No total, entre os cargos que receberam o maior número de inscritos, estão professor de educação básica com 1.646 candidatos, de educador infantil com 667 candidatos e analista executivo de compras, licitações de contratos com 559 vagas. Os cargos de agente operacional são os que menos receberam os inscritos, como por exemplo, marcenaria, 4 inscritos, lavagem e lubrificação, 2 inscritos, manutenção hidráulica, 2 inscritos e carpitaria, 1 inscrito. E borracharia que não recebeu nenhum inscrito. Tá certo, obrigado. E há pouco mais de um mês para o Natal, produtos típicos da época já ganharam as prateleiras dos supermercados de Votuporanga e da região a variedade grande em panetone, champanhes, assados e outros produtos que não podem ficar de fora da ceia de Natal. Faltando pouco mais de um mês para o Natal, já é possível encontrar nos supermercados os tradicionais produtos natalinos. O produto mais procurado pelos consumidores do Natal é o panetone. A indústria aposta cada vez mais em novidades para alavancar as vendas. São tamanhos e sabores para todos os gostos e bolsos. Apesar das novidades, como o recheio com limão e amêndoas, chocolate, entre outros, o mais procurado continua sendo o com frutas cristalizadas. Além dos industrializados, há quem opte pelos de fabricação própria, que custam de 30% a 40% mais baratos. O gerente desta rede está otimista. Ele diz que com o fim das restrições da pandemia, as vendas devem crescer. A gente vem até num otimismo também, de ter um pouco maior de comemorações para esse final de ano, comparado com o ano passado. Então a gente espera um crescimento em torno de 10% a 15%. Porque quase não houve aumento de custo nesse produto, teve um aumento até pouco considerável. Mas a gente acredita que em torno de 10% a 15% o pessoal deve comprar mais. Mas não só de panetone é feito o Natal. Nozes, castanhas, frutas secas e da época, como abacaxi, uva e pêssego, estão entre as mais vendidas. Carnes também tem uma grande procura. A gente está bem contente, está com uma produção muito boa, principalmente das uvas, das frutas, ameixa, pêssego, uva. O pessoal já tem bastante produto disponível, está com uma produção bem interessante, produto de ótima qualidade. A gente está bem tranquilo quanto a isso. Talvez algumas frutas secas, alguma coisa mais específica, alguns produtos importados, esse sim talvez vai ter uma queda porque os preços aumentaram muito. Alguma variedade de nozes, de pistachos, alguma coisa, isso pode acontecer de cair sim. O empresário Antônio Manuel, desse outro supermercado, também está bastante otimista para esse Natal. Ele fala da expectativa para as vendas desse ano. Acho que deve vender mais porque é um produto barato, não pode faltar à mesa e é um ano que nós não temos pandemia. Então as reuniões familiares com certeza vão aumentar. E as tradicionais carnes também, as aves principalmente, que o pessoal compra nessa época também, a expectativa é boa? Com certeza, deve vender muito bem porque a carne, ela teve uma queda de preço, né? E as aves são um produto barato, até mais barato do que a carne. Então eu acho que vai ficar bem acessível para todo mundo. Alguns consumidores já estão pesquisando preços. Mesmo com uma possível redução no consumo, não vão deixar de comprar os produtos tradicionais da ceia de Natal. Panetone, uma leitoa, né? Alguns itens a mais, tipo umas castanhas, umas frutas, né? Mas nesse momento, assim, estamos mais preocupados com a decoração do Natal também, né? Chester, né? Panetone, essas coisas assim. Você está pesquisando o preço já? É, então eu estou falando, compra hoje, né? E eu já estou olhando os preços das coisas. Eu estou até, inclusive, levando um panetone para já adiantar o preço, né? E eu compro sempre o tender. É a única coisa que eu compro de Natal assim, porque o pessoal gosta. Ah, geralmente a gente compra aqueles frangos maiores, não chega a ser um peru, mas aqueles frangos que é quase igual, a gente compra deles. Panetone o senhor compra também? Compra. E para esse ano, o senhor pretende comprar mais ou menos em relação aos anos anteriores? Ah, eu acho que menos, né? Porque as coisas hoje não estão muito em conta para a gente comprar, né? E na tarde de ontem, quinta-feira, foi realizada aqui na Unifev a entrega de doação de leite longa-vida para duas entidades assistenciais de Votoporanga. Esse material foi recadado durante a Semana de Comunicação e Linguagem do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev. A 21ª Semana de Comunicação e Linguagem, realizada de 24 a 27 de outubro na Unifev Campo Centro, rendeu ótimos resultados para as entidades assistenciais de Votoporanga. Foram arrecadados o total de 206 litros de leite longa-vida. Na tarde dessa quinta-feira, representantes das entidades Larsa Vicente de Paulo e Casa da Criança estiveram presentes no Laboratório de Publicidade e Propaganda da Unifev para receber os donativos. A entrega contou com a presença da coordenadora do curso, Vanessa Zaituni. A 21ª Semancol, a Semana de Comunicação e Linguagem, foi uma semana no qual os alunos de Publicidade e Propaganda, eles fizeram várias oficinas e várias palestras e juntos nós decidimos arrecadar leite longa-vida para algumas entidades. Então o princípio foi fazer essa arrecadação, visto a necessidade das entidades locais e que foi uma ação que foi determinada, essas entidades, pelos próprios alunos. Ações como essa são muito importantes para a manutenção das entidades assistenciais. Nossa equipe conversou com os representantes. A doação para o Larsa Vicente de Paulo, nessa proporção que a gente está vendo, é muito importante porque a gente lá consome muito leite. Então isso é uma importância enorme. Para você ter uma ideia, hoje a Casa da Criança atende 85 crianças e adolescentes de 5 a 15 anos. Então são ações como essa que nos faz manter a instituição. Então essas ações e outras que nós já tivemos com a parceria, com o núcleo da ação social aqui da Unifev, que é extremamente importante. Então assim, em nome da Casa da Criança, muito obrigado ao curso de Publicidade e Propaganda por essa iniciativa. Mudando de assunto, o Ministério da Educação criou um grupo para detalhar a tabela de pontos para o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. A estudante do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, estagiária aqui da Rádio e TV Unifev, Mariana Barbarelli, tem as informações. O Ministério da Educação, o MEC, criou um grupo de trabalho para estabelecer como será a chamada tabela de aderência, no campo da reformulação que está sendo planejada para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. A tabela será utilizada no sistema de bonificação do exame, com pontuação que servirá de referência para as vagas em cada curso. A portaria número 826 detalha as competências e composição do grupo, que terá prazo de um ano para a conclusão dos trabalhos. Caberá ao grupo elaborar um relatório detalhado à tabela, abrangendo cursos técnicos de nível médio e cursos superiores. Obrigado e antes do intervalo, lembro a você que a Unifev segue com as inscrições abertas para o seu vestibular 2023. O processo seletivo, de forma online e totalmente de graça, é realizado por meio de uma redação. A sua chance aumenta de ter a melhor qualidade e estrutura para a sua formação profissional aqui em Votoporanga, na Unifev, que planejou benefícios para os aprovados no vestibular que realizarem suas matrículas. Além dos 32% do desconto ingressante e 5% do desconto pontualidade, que são tradicionais, também está sendo oferecido um desconto especial que contempla todo o período da graduação. Interessados em se inscrever no vestibular podem acessar o site unifev.edu.br. O processo seletivo é válido para todos os cursos, exceto Medicina. Agora uma breve pausa para o nosso apoio cultural. Em instantes vamos mostrar as ótimas opções de diversão para o final de semana e a previsão do tempo para a cidade e para a nossa região. O TV O Jornal volta já! O TV O Jornal primeira edição está de volta e olha só, o sétimo encontro de carros antigos será atração deste final de semana no Parque da Cultura. Quem traz todas as informações para a gente é estudante do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev e estagiária da Rádio e TV Unifev, Mariana Barbarelli. Neste sábado, dia 5, e no domingo, dia 6 do 11, o Parque da Cultura receberá o sétimo encontro de carros antigos a partir das 14 horas. Entre as atrações, além dos veículos, o público também poderá conferir os produtos da feira de artesanato a diversas opções gastronômicas e apresentações musicais. O evento, que promete atrair o público em geral e também os amantes de antigo mobilismo contempla histórias e vivências do passado através dos mais variados modelos que marcaram gerações. Nos dois dias do evento, o Centro de Cultura e Turismo permanecerá aberto à população até as 20 horas. No entanto, o piso-terro ficará livre para visitação até as 21 horas com a feira do artesanato. Obrigado e vamos saber a previsão do tempo para o final de semana. Segundo o portal Climatempo, o nosso final de semana ainda será com temperaturas baixas e sem previsão de chuvas para os próximos seis dias. Mesmo com o sol brilhando forte, praticamente o dia todo as temperaturas não se elevam devido à massa de ar frio que se instalou no estado e começa a perder força somente na próxima semana. Em Tanabí temos a máxima de 26 graus e a mínima de 12 com umidade do ar em 73%. Em Fernandópolis a máxima de 27, a mínima de 12 e umidade do ar em 68%. Em Floreal a máxima hoje é de 26, a mínima de 12 e umidade do ar em 73%. Em Votuporanga, termômetros marcam nesta sexta a máxima de 27 e mínima de 12. No momento de temperatura e sensação térmica, 25 graus, a máxima de 27 será atingida após as 4 horas da tarde. A umidade do ar em Votuporanga chega a 74%. No sábado não será diferente, teremos um amanhecer gelado com mínima de 12 e durante o dia as temperaturas aumentam gradativamente. O mesmo acontece no domingo, porém durante a tarde pode ocorrer períodos de ventos fortes devido à umidade do oceano que está no litoral e começa a soprar para o interior. E isso trará chuvas para a próxima semana. Vamos falar agora sobre as atrações e eventos que agitam a cidade no final de semana. O palco das artes itinerante chega a Votuporanga neste sábado com oficinas totalmente de graça e show de Júlia Ribas. Quem fala para a gente sobre esse assunto é estudante do curso de publicidade e propaganda da Unifev, estagiária aqui da rádio e TV Unifev, Mariana Barbarelli. Votuporanga recebe a partir desse sábado, dia 5 de novembro, o projeto Palco das Artes Música Itinerante. Nessa primeira data, a programação conta com quatro oficinas formativas gratuitas durante o dia e show da Júlia Ribas à noite. A ideia é proporcionar experiências com o universo da música. O projeto é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Lei Federal de Incentivo à Cultura. As oficinas serão promovidas na Escola Municipal de Artes com início às 14h, por meio de duas turmas. Às 15h se inicia outras duas. As inscrições poderão ser feitas no momento antes da oficina no próprio local, que fica na Rua São Paulo 3546, anexo à Concha Acústica. O show que encerra a programação deste primeiro dia do Palco das Artes será na Concha Acústica às 20h30. Isso aí legal. E a comunidade de São Francisco e Santa Clara do bairro CKP2 também oferece neste final de semana e também no próximo, no dia 12, uma ótima opção de diversão à sua tradicional quermesse. As informações com Danila Rui Martins. A quermesse da comunidade de São Francisco e Santa Clara CKP2 acontece nos dias 5 e 12 agora de novembro. Quem vai dar os detalhes para a gente é o Padre Alain Miatello, que está aqui ao meu lado. Primeiramente, Padre, obrigado por estar aqui com a gente. Hoje eu gostaria de saber aonde vai ser realizada essa quermesse. A quermesse vai acontecer lá no CKP2, na nossa comunidade, no Salão, na Rua Cardoso 2197. E que as pessoas podem esperar da quermesse, muitas atrações? Sim, além das comidas típicas, espeto, nós temos a bebida, temos também o frango, que é bastante tradicional da nossa comunidade, nós teremos o bingo, teremos alguns leilões também. Inclusive, no nosso bingo, nós estamos concorrendo a uma CNH a mil reais em dinheiro, 500 reais e também uma bicicleta. E o dinheiro é arrecadado com a quermesse? Essa renda será revertida para quê? Vai ser revertida, sobretudo, para a implantação do ar-condicionado na comunidade. É uma expectativa grande, já que acabaram as restrições da pandemia, então o pessoal gosta de reunir a família, os amigos para se divertir? Sim, sim, com certeza. Eu acredito que vai ter uma boa participação ali na nossa comunidade, sobretudo porque a quermesse da comunidade São Francisco é bastante tradicional aqui na região. Vamos aproveitar, então, para fazer um convite, novamente repetir aí as datas, o local, o horário e quem quiser alguma outra informação, se tiver algum telefone para contato. Então, a nossa quermesse vai acontecer no dia 5 e no dia 12, agora de novembro, lá na comunidade São Francisco, Secap 2, Rua Cardoso, 2197. Aqueles que quiserem mais informações, podem ligar para o telefone 997-93-8775, que é o telefone da nossa secretaria. Muito obrigado pela entrevista e sucesso lá na quermesse. Está aí você que gosta de uma quermesse, reunir os amigos, a família, para bater aquele papo bem gostoso, saborear aí aquele frango assado delicioso, então compareça lá na quermesse da comunidade São Francisco, Santa Clara, Secap 2, nos dias 5 e 12, agora de novembro, a partir das 8 da noite. Fica aí, então, o convite para todos. Está certo, obrigado. E a Unifev, Centro Universitário de Votoporanga, aproveita a data que se aproxima da Black Friday para conceder benefícios aos ingressantes e também fomentar o acesso ao ensino superior. Por conta disso, para esse ano, super descontos chegam a 52% em alguns cursos. É a Black November Unifev, que é realizada exclusivamente neste mês e oferece o incentivo financeiro para todas as graduações, do início ao fim do curso, exceto Medicina. O benefício é destinado somente a alunos ingressantes que, após realizarem o vestibular de graça e online, devem concluir a matrícula até o dia 28 de novembro. Além disso, também é possível ingressar por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, referente aos anos de 2019 a 2022. Mais informações no site unifev.edu.br. E com esse recado, encerramos o TV O Jornal, primeira edição desta sexta. Você acompanha mais notícias e reportagens às nove e meia da noite, na segunda edição do TV O Jornal. Eu me despeço, vou ter agora um período de férias de duas semanas e em breve volto para fazer companhia com vocês aqui na rádio e TV Unifev. Agora, descansar um pouquinho, tenha um ótimo final de semana, excelente tarde e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.